Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Bem-vindos, irmãos e irmãs, para a nossa oração do meio-dia. Nós vamos iniciar com a oração Regina Cieli, rezada agora, no tempo da Páscoa. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia! Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia! Ressuscitou, como disse, aleluia! Rogai a Deus por nós, aleluia! Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia! Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! Oremos! Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo, Com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso, Concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, Alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor Nosso. Amém! Agora, rezaremos a oração de Santa Gema. Eis-me aos vossos santíssimos pés, ó Jesus, Para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão Por tantos e contínuos favores que me têm desfeitos e que ainda quereis dar-me. Quantas vezes vos invoquei, ó Jesus, e sempre me atendestes? Recorri muitas vezes a vós e me consolastes. Como posso corresponder-vos, ó Jesus? Agradeço-vos, mas peço-vos mais uma graça, ó meu Deus, se for do vosso agrado. Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração das três Avemarias Santa Matilde pediu à Nossa Senhora que lhe assistisse na hora da morte. A Virgem Santíssima, então, lhe ensinou essa oração para ser rezada diariamente. Nossa Senhora, assim como Deus Pai a elevou a um trono de glória sem igual, fazendo de vós a mais poderosa no céu e na terra. Assim também me assista na terra para fortificar-me e afastar de mim toda a potestade inimiga. Nossa Senhora, livrai-me de cair em pecado mortal pelo poder que o Pai Eterno te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, assim como o Filho de Deus lhe concedeu a sabedoria em tal extremo, que tens mais conhecimento da Santíssima Trindade que todos os santos. Assim, me assista na passagem da morte para encher a minha alma das luzes da fé e da verdadeira sabedoria, para que não a obscureçam as trevas do erro e da ignorância. Nossa Senhora, livrai-me de cair em pecado mortal pela sabedoria que o Filho te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, assim como o Espírito Santo lhe concedeu as doçuras do seu amor e lhe fez tão amável que, depois de Deus, és a mais doce e misericordiosa, assim me assista na morte, enchendo a minha alma de tal suavidade de amor divino, que toda pena e amargura da morte seja transformada para mim em delícias. Nossa Senhora, livrai-me de cair em pecado mortal pelo amor que o Espírito Santo te concedeu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, a oração à Sagrada Face. Ó meu Jesus, lançai sobre nós um olhar de misericórdia. Volvei vossa face para cada um de nós, como fizeste a Verônica, não para que a vejamos com os olhos corporais, pois não o merecemos. Mas, volveia para os nossos corações, a fim de que, amparados sempre em vós, possamos aurir nesta fonte inesgotável as forças necessárias para nos entregarmos ao combate que temos que sustentar. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Oração de Santa Gertrudes pelas almas do purgatório. Jesus prometeu a Santa Gertrudes que salvaria mil almas do purgatório cada vez que cada pessoa rezar com fervor esta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo por todas as santas almas do purgatório pelos pecadores de todos os lugares pelos pecadores da igreja católica, pelos de minha casa e meus vizinhos. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.